Oi, sexto ano! Voltei, gente! A gente se viu ontem. Tô eu aqui hoje, eu e a Jujuba. Só que tem mais alguém aqui. Eu. Eu. Aparece a cabeça. É que não pode chegar perto, né? Não pode. Gente, voltei para mais uma aula de tech com vocês. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de tantos alunos, alunas, professores, gestores, quem mais estiver assistindo a nossa aula de tech, né? E hoje, Ju, a gente vai dar continuidade ali ao caderno do aluno, certo? Certo. A pedido, né? A gente tá aí caminhando junto com o caderno do aluno e vem uma aula de sistema binário. Era pra gente falar junto. Um, dois, três e já. Sistema binário! Arrasou. Então, o que que acontece? Uma dica que eu já dou ali de princípio é que vocês peguem aí, pelo menos, um caderno e uma caneta pra ir acompanhando. Porque, querendo ou não, a gente vai trabalhar matemática. Então, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil vocês irem fazendo, né? O passo a passo junto com a gente, né, Ju? Isso aí. E vamos pra habilidade aí de hoje, identificar a presença da programação em operações do cotidiano e reconhecer que a aprendizagem de programação faz parte do seu contexto de vida e do processo de resolução de problemas. Exatamente. E até pra poder dar uma animada aí na aula, pra vocês já irem entrando no clima, eu coloquei aqui, ó, o logo do Centro de Mídias escrito aí em modo de sistema binário, assim como o meu nome e o da Ju em sistema binário, né, Ju? E eu quero que vocês digam aqui no chat que eu tô de olho. Qual nome tá em primeiro e qual nome tá em segundo? Ó, e aí, depois que a gente tiver essa aula, eu quero muito que vocês, se conseguirem, voltem e tentem resolver, né, Ju? Isso aí. Fica aí até um desafio. Então, bora lá. Pra começar, a gente quer saber se você já ouviu falar de código binário, né, se você sabe o que que é e sabe pra que que é utilizado. Vamos deixar aí um minutinho pra eles, Ju? Vamos, bora. Então, um minutinho e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí, Fabi. Olha, eu não consegui fazer uma estatística aqui de quem respondeu o que aqui, não, tá? Mas alguns falaram sim, outros não. A Ellen Larissa falou sim, mas nunca fiz. Então, assim, não sei. Então, é aquilo. Quem sabe aí vai aí ajudando a gente. Quem não sabe vai aprendendo com a gente. Já quero deixar bem claro que a gente vai ter uma aula aqui basicamente de matemática. Eu sou professora de sociologia, Ju, de educação física. Então, assim, a gente é didática pra dar aula sobre sociedade e tá sucesso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem nos cálculos, por favor, vão colocando no chat, tá? Porque a gente justamente quer ir trabalhando essa aula junto com vocês. E vamos começar já? Antes de você começar, a Maria Clara falou. Sim, já ouvi falar. É o número 0 e o 1. E ele repetido várias vezes vira uma letra. É tipo isso. Você tá indo pro caminho certo, meu amor. É, a ideia é essa. Um pouquinho mais elaborado, mas esse é o plano. Então, vamos começar, né, essa aula. Então, o que é o sistema binário? Ele é um sistema de contagem, tá? E ele vai ser, ficou conhecido por ser utilizado em máquinas, né, circuitos eletrônicos pra interpretar informações, né, executar a ação por meio dessa linguagem. Então, o que que acontece? O sistema binário é o código que, vamos dizer assim, é a linguagem que o computador usa e ele processa pra justamente gerar ali os dados que a gente tem. Ele lê essa linguagem pra poder processar textos, números, imagens, enfim. E o primeiro uso do sistema binário, ele vai acontecer no ano 3 antes de Cristo, por um matemático indiano, né? Então, ele não foi criado para o computador. O sistema binário, ele já existia, só que ele vai ficar famoso, né, vai cair aí na boca da galera lá no ano de 1937, quando ele vai começar a ser usado pra interpretar informações, né, por meio digital. Quando vai começar a surgir ali os primeiros computadores, né, se é que a gente pode chamar de computador daquela época. E assim, o sistema binário, ele não é só usado na questão da informática, né? O código Morse, por exemplo, é baseado também no sistema binário, né, da luz acesa, luz apagada, pra você gerar ali mensagens. Na mesma maneira que o sistema de Libras foi baseado no sistema binário. Mas, hoje, especificamente, a gente só vai ver essa questão do sistema binário ligado à informática. Mas, se você se interessa por código Morse, ou a linguagem, né, o Braille ali, por favor, vão ali procurar, porque também tem o sistema binário e é bem interessante aí, fica aí um nível de curiosidade, né, Ju? Isso aí, ó, eu queria mandar um recadinho aqui especial pra professora Ingrid, a professora Ingrid é super parceira. Ela manda sempre atividades da aula de tecnologia e também é de educação física, então a gente tá bem integrada aí e ela já colocou assim, ó, bom dia turma da PEI Projeto Lagoa de São Paulo. Olha, é o tema da nossa retornada de quarta-feira, participem e interagem, interajam. Então, professora Ingrid, um beijo! Fabi, beijo pra professora Ingrid. Beijo, professora Ingrid, ó, é nóis. É nóis. Então, ó, vamos lá. Esses sistemas de contagem, né, vamos, a gente vai começar a pensar no binário lá, bem do simples e, entendam, o sistema binário é muito complexo a utilização dele na programação. Tudo que a gente vai passar pra vocês é uma ideia simplificada e como você pode aí trabalhar no seu dia a dia com ele, tá? Mas entendam que, obviamente, quando você vai falar sobre programação, algoritmos ali, o nível de complexidade ultrapassa ali um centro de mídias ou uma escola, né, justamente a gente faz anos de faculdade pra isso. Então, bora lá. Vamos começar com sistemas de contagem. Então, vai aparecer aí na tela pra vocês. Os sistemas de contagem são os sistemas que a gente usa pra contar, né? Então, a gente tem três exemplos aí. As marcas de contagem, o decimal e o binário. Então, agora, vamos aqui pra lousa, né? Vamos ver. A marca de contagem, a gente pode dizer que é o instinto mais primitivo que a gente tem de contar coisas, né? Então, justamente, a gente contar por agrupamento. Então, eu tenho quatro estrelas. Como eu vou contar elas, eu vou juntar. Então, eu tenho quatro. Então, é uma, duas, três, quatro. Pode ser com estrelinha, coração, tracinho, não importa, né? Se a gente for pensar, antigamente, as pessoas já usavam essas marcas de contagem ali em pedras, né? Eu acho que quando a gente vê filme, por exemplo, que tem a galera contando o tempo, porque é um náufrago ou coisa do tipo, como funciona? É os risquinhos, né? Ele vai colocando. Vai colocando os dias, risca. Quatro dias, risca, cinco. Enfim. E a gente também, quando é criança, a gente faz essas marcas de contagem, né? Querendo ou não, a gente, mais primitivamente, né? Quando fala assim, ai, preciso de quatro mais dois. Você vai lá, um, dois, três, quatro. É justamente esse agrupamento visual. Teve um dia de uma aula que você ficou, Fabiana. Foi legal. Ah, não, porque é a vida. Enfim, é basicamente isso. Qual é a questão da marca de contagem? Como você tem que colocar todos os elementos? Então, por exemplo, olha o espaço que eu tomei para escrever quatro. Né? Escrever assim, representar quatro. Olha o espaço que eu tomei para poder representar cinco. Então, por mais que ele seja um sistema simples, né? E normalmente é quando a gente mostra ali para as crianças. Quando a gente vai falar sobre a questão prática, o sistema decimal é o que a gente usa. Que é o quê? Imagina, ó. Eu tenho aqui cinco estrelas, tá? Nossa, eu fiz a estrela igual ao meu nariz, mas tudo bem. Então, ó. Aqui eu tenho cinco estrelinhas. Olha o tamanho que eu levei. Para o sistema decimal, eu resumo essas cinco estrelas só com isso. Porque justamente o sistema decimal, ele tem um símbolo para cada número. O que reduz o tamanho do espaço que a gente vai utilizar para representar certas numerações. Né? Ou até a gente pode usar outros artifícios que vocês ainda vão ver mais para frente, como potenciação e tudo mais, para diminuir o tamanho de um número visualmente, tá? Mas a gente não vai entrar nessa parte de potenciação, porque aí vocês vão ver, ó, mais para frente ainda, né, Ju? É, calma. Dá uma segurada aí, Fabi. Então, o que que acontece? No sistema de marca de contagem, a gente vai ter símbolos, né, ou imagens, corações, estrelas, riscos, o que vocês quiserem, para a gente representar quantos objetos a gente tenha para fazer qualquer cálculo, certo? Agora, quando a gente vem no decimal, a gente tem esses símbolos que vão dizer para a gente, né, vão dar o significado de quanto a gente quer. O sistema binário, ele é diferente porque ele só tem dois algarismos. Então, para a gente chegar em qualquer número, a gente só pode usar o zero e o um. E é por isso que o nome dele é binário. O bi vem de dois, tá? Binário quer dizer que só existem dois algarismos ali. E é por isso que a gente só vai utilizar o zero e o um. Até aí, tá ok, Ju? Tá, tudo indo. Eu só acho que você precisa dar uma lembrada na aula que a gente falou sobre o chat, assim, para a gente tomar cuidado. Sabe, lembra aquela aula lá? Ah, assim, ó, gente, essa aula é muito interessante, mas ao mesmo tempo ela também é meio complexa. Se vocês querem ir nos chats zoando, vocês vão entender nada do que a gente está passando aqui. E mesmo assim, a gente já conversou com vocês sobre essa questão de que vocês não são anônimos, tá, no chat. A gente sabe quem é você. Eu sei o que você fez no verão passado. Exatamente, eu acho que eles não vão pegar a referência, mas a gente pegou e é isso que importa. Né? Marina, você pegou a referência? Pegou a referência? É só os velhos que pegam, é isso? Velho nada, velho nada, que eu trouxe aqui novíssima. Deu, fiz 15 ontem, para de ser louca. Vamos continuar. Ó, o sistema binário, ele vai funcionar de uma maneira diferenciada. Vai aparecer aí para vocês na tela, vai parecer confuso, mas vai dar bom, entendeu? O que acontece? O sistema binário, ele vai participar, vai partir da ideia do zero e do um, tá? Tá? Então, o zero no sistema binário é como se ele fosse ali uma negativa. Como a gente aqui é poliglota, a gente vai usar o off, tá? Porque justamente a ideia do sistema desligado. E o um é o on, tá? Com base nisso, é que vamos começar a pensar no sistema binário. Então, como ele vai funcionar? Imagina que eu tenho uma corrente passando, né? A gente está falando sobre computador, então a gente está falando sobre componentes eletrônicos. Toda vez, então vamos colocar aqui, eu vou fingir que isso aqui é um raio que representa a eletricidade, tá? Imaginação, crianças, esse é o seu momento. Então, ó, imagina que a gente está falando de um circuito onde está passando a eletricidade. Toda vez que a gente tem o zero, já que ele é o off, já que ele é o não, ele é a negativa, quer dizer que não existe corrente passando. Quer dizer que o sistema está desligado. E toda vez que a gente tem o um, significa que ele está ligado. E aí, vamos indo, vamos prosseguindo. Se vocês querem com dúvida, a juta de olho aí, a gente para e volta, tá? Primeiro, o número binário, ele vai ser lido, da que lado, Ju? Ai, gente, essa é a minha participação especial, calma. Da direita para a esquerda, é onde entra a professora de educação física, né? Da direita para a esquerda. Exatamente. É a maneira inversa com que a gente lê os números decimais. E como ele vai funcionar? Eu vou colocar uma linha aqui. E o número decimal, quando a gente vai falar do decimal, do 1 para o 2, qual é a diferença? É um só, certo? Então, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Quando a gente fala do decimal, é uma escala que vai subindo de 1 em 1, certo? Estamos todos claros que é de 1 em 1. Quando a gente fala do sistema decimal, ele é pautado no dobro, tá? No caso, aí para vocês, está 2 elevado a N, né? N é a posição que você vai colocar. Mas a ideia, eu acho que para simplificar para vocês que ainda não chegaram em potência, é imaginar que o número é sempre o dobro do próximo, tá? Então, vamos imaginar aqui. Fabi, peraí, você tem certeza que eles nunca tiveram potência? Sexto ano, não. Tá. Tem uma professora de matemática? Porque eles vão chegar em fração no sétimo. Ó, a professora, até ela botou assim, aula de tecnologia, alunos da escola, Aníbal de Taquaritinga, professora Rafaela, vou amar essa aula de vocês. Parabéns, meninas, sou professora de tecnologia e matemática. Diz para a gente aí, meu amor, eles já aprenderam? Eles estão perto? Potenciação, eles vão ter lá para oitavo e nono, porque ano que vem eles vão começar com fração. Então, fração, eles ainda estão no princípio da divisão para depois chegar em potenciação. Mas aí é, aí é o menino novo Einstein. Você ouviu, né? Aí é o menino novo Einstein. Então, vamos lá. Como ele é sempre o dobro, a gente vai começar em 1, tá? Então, o primeiro algarismo, a primeira letra, vamos dizer, o primeiro número que você colocar, tem o peso 1. Qual é o próximo? Qual é o dobro de 1? 2. Qual é o dobro de 2? 4. Qual é o dobro de 4? 8. E assim vai indo. 16, 32, 64, 128, né? E a gente vai indo assim por diante. Ó, aqui já dá para a gente ter uma ideia dessa representação visual, ó. Quando a gente lê o número decimal, vocês estão vendo que a gente lê daqui para cá, ó? O 64, a gente lê primeiro o 6, depois o 4. O número decimal, ou o número binário, é diferente o sistema, tá? Então, o que acontece? No sistema binário, o que importa é a posição onde esse algarismo vai estar, tá? Então, por exemplo, o número que tiver aqui, ele vai ter valor 1, o número que tiver aqui vai ter valor 2, aqui valor 4, 8, 16, 32, e vai indo e subindo de dobro em dobro, tá? E como vai funcionar? Eu vou jogar aqui, vou colocar um número qualquer, tá? Então, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, ó, vamos ver. Eu vou fazer bem devagar, vocês vão acompanhando comigo. Se não entender, volta. É, volta, inclusive uma volta também para assistir aula novamente depois no YouTube, né, Fabi? Isso é importante. É legal a gente ter essa base. E quem sabe se interessar e ser a profissão aí, seguir a área da tecnologia e da informação, que é uma área muito rentável, uma área que a gente consegue ganhar muito dinheiro, Fabiana. Exatamente. Vamos mudar para essa área? Vamos. Bora. Então, ó, eu vou fazer devagar aqui com vocês, vão colocando aí no chat. E não coloca assim, não estou entendendo, porque aí eu não sei que parte você não está entendendo. Coloca assim, olha, professora, volta no lado que a gente lê, volta no dobro aqui, porque aí eu sei para onde eu tenho que voltar a explicação, tá? Não coloca só não estou entendendo. Só que, gente, olha, a professora Juliana, fica aqui, ó. Aí tem gente que fica brigando comigo porque eu não vi. Às vezes eu não vejo porque tem muito copicola, copicola, copicola. Então me ajudem, porque a pessoa que não... Ó, o gato da Mônica já está no chat. Não, tem uns copicola quem é tal coisa, quem é tal coisa. E aí, assim, eu fico meio perdida, né, Fabiana? Precisa de ajuda, preciso de socorro. Ó, a Maria Luísa falou para a gente voltar no dobro. Eu vou trocar aqui. Eu não vi, tá vendo? Eu não vi essa. Não, tudo bem, eu vou trocar aqui. Ó, o que que acontece? Eu vou colocar o sistema decimal porque é o sistema que a gente conhece, tá? Eu vou usar a caneta vermelha que eu acho que é a que está melhor aqui visualmente. Tá boa aí a vermelha, né? Para sucesso? Então eu vou continuar com ela. Então vamos lá. No decimal. Quando a gente fala do número decimal, a gente tem que lembrar que ele vai ter ali, ó, algarismos completamente diferentes. E que cada um deles já vai ter um símbolo. Então o 2, ele já tem o símbolo 2. O 3 já tem o símbolo 3. E o que que acontece? Os números, eles vão aumentando de 1 em 1. Correto? Quando a gente vai no sistema decimal, é aumentar de 1 em 1. Então é do 1 para o 2, aumentou 1. De 1 para o 3, aumentou 1. De 1 para o 4, aumentou 1. Fazer de novo, ó. Então, ó, 1. Vai aí, você aumentou mais 1. Vai para quê? 2. Aumentou mais 1. 3. Tá? Então a gente sabe que o número decimal, a progressão dele é de 1 em 1, tá? Normalmente, aqui ele vai de 1 em 1. Quando a gente vai falar do binário, o binário, ele não tem, como vocês viram, não existe símbolos específicos. A gente só tem 0 e 1. Como a gente vai dar o valor do 0 e do 1? Pela posição em que ele está. Então, ó, a gente vai ter a primeira posição. Isso não é fração, tá, gente? Eu estou mostrando para vocês como posição. Fica bem claro que isso não é uma fração. Então, eu tenho a posição número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, tá? Se eu estivesse usando o número decimal, esse número de cá para cá, o que que aconteceria? Iria aumentar 1 no valor dele. Então, a gente vai começar com 1. Ele viria para cá e teria o quê? Valor 2. Consequentemente, 3. E assim vai. Com o sistema binário, a mudança de uma posição para a outra é o dobro. Então, o que acontece? Daqui para cá, ó, vou colocar aqui o dobro. É 2. Qual é o dobro de 2? 4. Qual é o dobro de 4? 8. Então, é essa questão. Quando a gente fala do decimal, é de 1 em 1. E quando a gente fala do binário, é o dobro, tá? Então, é sempre o dobro do número anterior. E como a gente vai ler isso? Que esse, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Como eu falei, imagina que isso daqui está num computador e o computador está lendo isso como um circuito elétrico, tá? Tem que lembrar que tudo isso aqui vão ser lidos por circuito eletrônicos, tá? Então, vamos lá. Na posição, na primeira posição com o valor 1, a gente tem o 0. O 0 é o quê? Desligado. Se está desligado, não está passando corrente, esse número para a gente não vale nada. Então, a gente desconsidera esse número. Não está passando corrente por ele. Então, quer dizer que a informação não está passando dele para o computador. Ela para aqui. Agora, no número 2, a gente está com 1, que quer dizer, está passando corrente, ó. Está passando corrente. Então, essa corrente está chegando até o sistema. Então, esse número aqui se mantém. Aqui do 4, o sistema está desligado. O 4 não está chegando no sistema do computador. A mesma coisa o 8. O sistema está desligado, não está passando corrente, não vai em formação. O 1 vai em formação, certo? Então, ele fica. Os zeros aqui não estão passando em formação porque o sistema está desligado. Então, a gente só vai ter o 2 e o 16 mandando corrente para o computador. E aí, como vai fazer esse cálculo? Como a corrente vai junta, a gente vai pegar o 2 mais o 16, por causa que está na posição 16, tá? E isso vai dar 18. Então, se a gente pegasse em binário 0, 1, 0, 0, 1, 0, tá? Porque aqui o resto é 0, vamos resumir. A gente pode dizer que isso representa o número 18. Deu para entender? Como está aí? Então, Fabi, entre copia e cola, eu encontro algumas assim. Professora, por favor, fecha o chat. E encontro alguns alunos falando que não entenderam. Gente, realmente não é um assunto fácil. Não é assim, ó, papo e bola. A gente precisa parar, prestar atenção e às vezes até retomar, assistir mais de uma vez, tá bom? Mas assim, vem aqui com a gente, presta atenção e pega o máximo que você puder. Só que assim, das duas uma, Fabi. Se fechar o chat, a gente não vê as perguntas, dúvidas. Ó, eu já vou mostrar como uma parte de vocês é desatenção, ó. Perguntaram no chat, como eu sei se a corrente tá aberta ou tá fechada? No começo eu já falei, 0 é igual a OFF, corrente desligada. 1 é igual a ON, corrente ligada. Isso tava no PPT que eu mostrei antes. Por isso que eu falei pra vocês. Peguem o caderno, acompanhem a aula, porque não é uma aula só de discussão. A gente realmente tá passando uma coisa que vocês têm que acompanhar. Ó, a Emanuele falou que não entendeu muito bem. A gente tá indo. É. Então assim, às vezes, daqui dois slides você fala, entendi, peguei a magia do negócio. Então, vamos lá. Ou acontece igual a Alicia, ela não começou desde o início da aula, ela não tá assistindo desde o início. Então, se chegar agora mesmo, Alicia, vai ter uma dificuldade, mas não tem problema. Acompanha, pega o que você conseguir daqui pra frente e depois vai lá e faz a retomada no YouTube. Ou até com o seu professor de tecnologia. Então, ó, vai aparecer pra vocês aí com uma letra mais bonitinha, porque obviamente não tá aí no PPT. É, isso de uma maneira mais clara. Então, vocês estão vendo aí. O 1 tá na posição 2 e na posição 8. Então, quer dizer que essas posições são as que a gente vai levar em consideração. Então, a gente vai somar esse 8 e esse 2 e vai ter o resultado 10, tá? O Vitor tá perguntando se os números de baixo são servidores. Não, não são servidores. Significa o valor que ele vai ter. Por quê? Quando a gente fala de um computador, a gente tem que lembrar que os componentes eletrônicos, eles vão ler justamente os seus impulsos elétricos. Se a gente tivesse esses impulsos elétricos, eles têm que chegar em algum valor. Só que você não vai ter um computador desse tamanho na sua casa. Os computadores são menores. Então, justamente, o sistema binário, você consegue alcançar números muito grandes com pouco espaço. E é por isso que ele é utilizado em computador. Mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente isso de maneira mais clara, tá? Então, ó, eu vou colocar outro número. Eu tô chutando, tá? Ó. Então, ó, zero, zero, um, um, zero, zero. Isso tá em binário. Eu nem vou colocar os números embaixo, tá? Pra vocês entenderem que aqueles números é só uma referência pra vocês entenderem, tá? É uma referência, mas ele nunca vai estar lá quando vocês forem ler. Então, ó, aqui eu sei que a posição 1, zero é a corrente fechada, então não. Posição 2 é igual a 2, cortei. Como eu sei que é o dobro, eu sei que essa posição é o 4. Então, eu já sei que o 4 tá passando corrente. A próxima é o dobro, então é o 8. Eu sei que está passando corrente. E as outras são zero, eu sei que não tá. 4 mais 8, 12, tá? E assim sucessivamente. A ideia do binário é que não vai aparecer essa tabela embaixo. Mas você pode fazer isso toda vez que você for fazer o cálculo pra te ajudar, né? Mas você também pode fazer de cabeça, já que é sempre o dobro do número anterior, tá? A Paola está perguntando, mas quando vamos saber se é pra usar o zero ou um? Então, tudo depende do que você vai querer fazer. Então, por exemplo, ah, eu quero mandar uma mensagem pra Juliana falando que eu tenho que chegar ao meio-dia, tá? Então, eu sei, por exemplo, eu vou usar esse mesmo negócio só pra gente não ficar, né, riscando um monte de folha, tá? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Por exemplo, eu preciso mandar pra Juliana uma mensagem em binário falando pra ela encontrar comigo no meio-dia. Eu vou botar 1 no 16? Não, porque 16 já passou do que eu quero. 4 mais 2 dá 6, já não me adianta. 8 mais 2 também não me adianta, porque aí dá 10. Então, o que acontece? Você vai verificar quais combinações de números, né, com quantos menos números você vai conseguir uma combinação que gere o resultado que você quer. E essa é a mesma ideia que a gente também vai ter pra leitura de letras, tá? E talvez nas letras vocês vão entender um pouco mais. Eu vi algum de vocês falando que tem, ah, eu tenho PC Gamer, eu tenho PC Gamer, não sei o quê. Gente, não adianta ter PC Gamer por causa que, assim, você tem os componentes já prontos, não é você que tá fazendo a programação do que você tá fazendo. O jogo já tá pronto pra você. Até aí eu posso falar, gente, eu tenho um celular. Tá, mas se você me der e falar assim, faz um aplicativo, eu vou olhar pra você e falar, então. Ô, Fabi, lembraram de Jovens Titãs também aqui. Jovens Titãs é muito amor. Lembraram na outra aula de Matrix. Foi, não, ensino médio. Ensino médio, lembraram de Matrix. É, então, é, e lembrar é sempre ler nessa direção, na direção contrária. Eu acho que um bom exemplo pra vocês fazerem é pensar que o número binário é um mangá, que a gente lê ao contrário, e o número decimal é uma HQ. Por quê? É a mesma ideia, só que no mangá você não vai ler ao contrário, o número binário é a mesma ideia. Você vai ler ele, né, vamos dizer, de trás pra frente do nosso modelo usual. Então, vamos entrar aí, ó, numa diferença também entre o sistema binário, que é justamente isso que a gente tá falando. No sistema binário, se você quiser, por exemplo, eu tenho 1, se eu quiser aumentar esse valor, eu vou sempre adicionar componentes pra esse lado. Tá? Para a esquerda. Para a esquerda. Quando a gente tá falando de decimal, já é pra direita, porque eu tenho 1. Pra eu transformar esse 1 em 10, é pra cá. Se eu quiser transformar ele em 19, é pra cá. Justamente porque no decimal a gente coloca pra diminuir o número, né, desse lado, porque aí a gente tem que colocar a vírgula, então ele diminui pra esse lado. Então, é entender que eles estão ali indo pra lados opostos, tá? É sempre lembrar disso, porque se você ler a nomenclatura binária dessa maneira, você vai ler errado. Ó, a Fabi, estão pedindo pra colocar na tela de novo aí o PPT, pra eles tirarem um print. Então, deixa aí pra eles tirarem um print. Eu vou acabar do flipchart daqui a pouco. Então, bora lá. É, agora a gente vai entender como vai funcionar as letras, tá? Pra gente aqui. Então, vai aparecer aí na tela pra vocês. A letra, pra você colocar, ela obrigatoriamente é composta de oito algarismos. Botei três, aqui já tem, vamos ver três, cinco, tá certinho. Então, são oito algarismos. Os cinco primeiros são os que a gente vai representar a letra. E os três últimos são os que a gente vai representar o tamanho da fonte. Que pode ser o quê? Maiúscula ou minúscula. Então, ó, vamos explicar primeiro pela parte mais fácil. A maiúscula e a minúscula já é pré-definido o código, tá? Então, a maiúscula vai ser o código 010. E a minúscula vai ser 1, 1, 0. Porque 1, 0 é binário, ao contrário, tá? E aí, isso daqui já é padrão. Então, isso aqui é a decoreba que você tem que ter. Isso aí, ninguém muda isso aí, gente. Isso aí tem que decorar pra sempre. Isso aqui é um padrão. E a letra, né? Vamos fazer igual da última vez, Ju? Vamos. Eu quero fazer uma letra. Adivinha qual? Adivinha qual? J, né, gente? Um J. Um J. Só que a gente vai fazer um J maiúsculo, Ju? Grandão. Grandão. Então, ó, a gente tem aqui um J maiúsculo de Juliana e Jujuba. A dupla perfeita. A dupla perfeita, Juliana e Jujuba. Ou a Jube, que eles chamam, às vezes, a gente de Jube. Ah, é, a Jube, né? A Jube. Então, vamos lá. É, J, quando... Vamos voltar no começo, né? Que eu já ia pulando uma etapa. Vamos pensar assim. No nosso alfabeto, a gente tem as nossas letras, certo? Elas não estão sempre no mesmo lugar? Ninguém começa o alfabeto M, N, H, O, X, W, Y. Não é? Na ordem que a gente desejar, assim. Ela tem uma ordem, é sempre A, B, C, D. Lembrando, isso se aplica ao nosso alfabeto. Se a gente vai falar de kanji, por exemplo, que é o utilizado, o sistema, né, utilizado no Japão, é completamente diferente pra montar aqui, porque kanji é um símbolo que tem o significado de uma palavra, né? Ou se você pega alemão, onde você vai ter ali algumas mudanças ali no vocabulário, como, por exemplo, o uso de trema em algumas vogais, isso vai funcionar de maneira diferente. Então, a gente tá falando pro nosso alfabeto aqui, tá? Então, a letra J. Qual é a posição da letra J? É a décima. É a décima posição. Como eu sei, A, B, C. Você vai lá contando até chegar na letra que você quer. Vou colocar os números por referência de novo, tá? Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, tá? Que se você somar, dá até mais do que a quantidade de letras que a gente tem no alfabeto, tá? Então, se a gente juntar aqui, é... 12 mais 16, 28, 30... Tem 31 aqui que a gente pode colocar, sendo que o nosso alfabeto tem menos que isso, então a gente tem até uma sobrinha. Eu quero 10. Qual é o jeito mais fácil de eu alcançar o 10? 8. Então, o 1 vai no 8. E o 2, que dá 10, correto, Ju? Sim. Os outros eu não preciso pra chegar no 10. Então, o que eu vou colocar? 0, 0, 0. E a gente escolheu o quê? Maiúscula. Então, Fabi, o número que eu quero somar pra dar a letra, eu coloco 1. Quem eu não quero, eu coloco 0? Exatamente. Porque é sempre lembrando, 0 é off. Não. 1 é on. Então, tá ligado? Quer dizer, passando corrente, tá? Então, isso. E aí, eu quero maiúsculo, tá? Então, maiúsculo, eu vou colocar o quê? 0, 1, 0. E aqui, eu já tenho uma representação binária de um J maiúsculo. Voltando. Maiúsculo ali é fixo. Então, não pergunta por que que o maiúsculo é 0, 1, 0. Não, alguém lá já determinou. O que você... Ó, eles colocaram que não entenderam essa parte. Gente, o 0 eu desconsidero. Então, o número que tá embaixo do 0, eu não conto. Eu vou contar, eu vou pensar só o número que tá embaixo do 1. Pra dar a somatória da letra J. Ó, vamos de novo só na letra, tá? Então, eu só vou colocar cinco espacinhos pra gente fazer a letra. Porque o maiúsculo e minúsculo, vocês entenderam. Faz o F agora. Eu vou fazer, ó. Eu vou fazer o A, depois eu faço o F pra ficar mais fácil. Ó. Então, aqui eu tenho cinco, correto? Eu quero a letra A. A letra A é a letra 1, não é? Se a letra A é a letra de posição 1, eu não vou precisar de nenhum outro algarismo. Então, aqui eu já representei a letra A. Por quê? Porque eu só tenho aqui o 1 que tá passando corrente e é isso. E o A fica na posição 1 no alfabeto. Se a gente pensar o A no 1, B no 2, C no 3. O F é que letra, Ju? Conta aí. A, B, C, D, E, F. Seis. Seis. Então, o F é seis. Então, vamos lá. Ó, aqui eu coloquei o A, aqui o F. Ó, a Gabriela perguntou. Ju, vai ser sempre 1, 2, 4, 8, 16? Sim. E vai subindo. É sempre o dobro do número anterior. O valor, tá? Isso aqui não é uma divisão, isso não é uma fração. Isso é o valor que ele vai ter quando ele estiver nessa posição. Meio que quando um estiver na posição, quer dizer que ele tá usando esse valor. Acho que ficou mais fácil. Ó, o Cauã falou, estou entendendo um pouco mais. Mas poderia falar de novo da letra maiúscula e minúscula? Cauã, maiúsculo e minúsculo, são códigos determinados. Tá bom? Então, assim, não se preocupa muito com eles. Se preocupa com como a gente vai descobrir a letra. E a letra são sempre os cinco primeiros dígitos, são a letra, e os três últimos, se é maiúsculo ou minúsculo, aí aqui é aquele padrão que tem aí no PPT. Então, o F é, eu vou usar, então, 1, 2, 4, 8, 16. Isso aqui não existe, eu coloquei a mais porque eu sou besta. Então, vamos lá. É, pra eu chegar no 6, qual é o mais fácil? 4 mais 2, dá 6, né? Não é o mais simples? Sim. Porque se eu já colocar no 8, já passou. Né? Então, 4 e 2. Então, eu vou colocar 1 aqui e 1 aqui. 0, 0, 0. Falta 2 minutos pra acabar a aula, viu? Por quê? 4 mais 2 é igual a 6. 6 é a posição do F no alfabeto. Ah, mas eu quero esse F minúsculo. Então, depois que eu escrever o F, que é 0, 1, 1, 0, 0, eu vou colocar o código de letra minúscula, que é 0, 1, 1. E tá resolvido. Fabi, não vai dar tempo, mas muitos estão pedindo pra falar como que se escreve uma palavra. É a mesma ideia a palavra, só que cada letra vão ter 8 algarismos para cada letra, tá? Ó, eu vou colocar aí na tela pra vocês, então. Aí tem um resuminho das letras em binário, tá? Tanto as letras maiúsculas e minúsculas. Então, vocês estão vendo que elas são um conjunto de 8 letras, tá? Que vai aparecer aí pra vocês. E continuando. A gente tem aí uma atividade do caderno do aluno, que é justamente sobre a contagem no sistema binário, tá? Ele vai estar no caderno do sexto ano, na página 54 e 55, a explicação, né? E é a nossa sugestão de atividade pra vocês. Mas vocês também podem tentar usar isso pra escrever o nome de vocês, né? Como eu fiz no começo da aula. Eu vou fazer um desafio aqui. A Lara... Agora, deixa eu ver se você consegue ler o resto. A Lara, eu acho que ela tava prestando muita atenção na aula. Ela escreveu um texto que tem tudo a ver, só que não, com a nossa aula. Então, eu agora desafio você a escrever esse textão em número binário. Ó, eu acho que tem um exemplo bem legal, ó, só pra gente finalizar. Ó, vai aparecer aí na tela. Lembra que eu falei que eu coloquei o meu nome da Juliana? É, vocês estão vendo que eu só coloquei Juliana e Fabiana. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A gente tem sete conjuntos de oito algarismos. Por quê? Porque esse conjunto vai dizer qual é a letra que a gente tá, se ela é maiúscula ou minúscula, tá? Então, ó, isso pode ser um exercício pra vocês voltarem depois e fazer. Isso aí, principalmente pra Lara, que ela prestou bastante atenção na aula. A Lara estava super informada aí na aula, né, Lara? QR Code rapidinho na tela, QR Code. Um minutinho assim, ó. Vocês têm dez segundos pra escanear, pra printar, pra fazer alguma coisa aí com essa tela. que a aula tá chegando no final. E não esqueçam, tirem dúvidas com os professores de tecnologia, mandem mensagem pra gente lá no Instagram, eu ia falar YouTube. No Instagram. E a gente volta. Então, até a próxima aula. Beijos! E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas. E hoje eu tô aqui a convite do NovoTec pra falar um pouquinho dessa novidade, que é o NovoTecExpresso. Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC. Mas hoje eu vou falar do NovoTecExpresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar. E sem vestibulinho, não é ótimo? Então se liga, o NovoTecExpresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é o NovoTecExpresso? Bom, o NovoTecExpresso é uma modalidade do NovoTec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar. E eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração, no formato de aulas semipresenciais. Ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, planética básica... Ah, as aulas online serão pela plataforma Microsoft e Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do NovoTec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Mato Grosso Obrigado.